Oi gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dessa plantinha aqui acredito que algumas pessoas ainda não a conheçam gente, é um arbusto que pode tranquilamente ser plantado em vaso o crescimento dela é bem demorado e bem pouco, ela não tem muito crescimento não é um pequeno arbusto, cresce um pouco mais que isso a minha no momento não está com fruta, mas eu ganhei umas frutinhas da minha irmã que ela também tem o pé produzindo bastante e eu vou mostrar para vocês gente, o sensacional da fruta é que ela possui uma substância chamada miraculina e essa substância ela inibe o sabor forte ou azedo ou amargo das outras frutas de tudo você comendo uma frutinha dessa daqui é incrível, mas você chupa um limão tranquilamente o limão fica doce, muito doce e eu vou mostrar para vocês a prova disso tudo a frutinha é essa daqui, é uma fruta muito pequena, ela está meio amassadinha gente porque ela estava congelada, porque eu guardei para mostrar para vocês, para fazer o vídeo parece até um grão de café né, mas essa é a famosa fruta do milagre ela tem um nome científico meio complicado, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês pesquisem que vocês, quem não conhece ainda, pesquisa no google, vocês vão ver como ela é interessante então agora eu vou, eu vou colocar aqui gente, celular e vou filmar para vocês, vou mostrar, eu vou fazer a prova aqui para vocês verem, tá bom? vamos lá então então gente, essa frutinha ela é originária da África Ocidental então eu vou comer ela agora e vou mostrar para vocês o sabor dela é mais adocicado do que está aqui gente eu creio que por ela ter ficado congelada ela pegou um leve, uma leve acidez assim, ela está um pouquinho azeda mas ela é uma frutinha bem docinha para vocês verem, olhem o tamanho da semente essa semente nasce viu gente semente é enorme, ela tem muito pouca polpa, é mais casquinha mesmo agora eu vou cortar esse limão pessoal ó, é um limão tai chi eu deixei para cortar para vocês verem né estão vendo? gente, eu tenho agonia só de imaginar o sabor do limão mas com ela é diferente gente, que sabor ele fica muito doce muito saboroso parece até uma laranja lima talvez se vocês conhecem o sabor da laranja lima mais ou menos assim eu estou me cercando uma coisa pessoal ela desculpem tai, que entrou caldo aqui em alguma coisa ela quando ela está in natura, tirada do pé ela é mais forte fica mais doce ainda a fruta não está tão doce como fica quando você come ela tirada do pé eu acho que ela congelada, ela tira um pouquinho o efeito e é a primeira vez que eu estou comendo ela congelada, então eu não sabia disso, então agora o teste foi bom até mesmo para mim e é isso aí gente, vocês podem comer qualquer coisa limão, carambola azedo, tamarino, tudo que for azedo vocês vão amar de montão jamais eu ponho um limão na boca não gosto de nada ácido gente, mas assim é diferente bom, muito gostoso então era isso pessoal, que eu queria mostrar hoje para vocês quem não conhece essa frutinha procurem ter um pezinho aí vocês vão ver como é muito, é muito interessante delicioso gente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje beijão tchau, tchau tchau tchau